Não, 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 para aí, pera aí É o pontinho da sanfona, pô Mas qual é, pô? Joga a bundinha do jeitinho que tu gosta E depois que você senta, se rebola Tem cara de sapeca e eu sei que você gosta Na onda da catuaba, você senta e depois joga A bundinha do jeitinho que tu gosta E depois que você senta, se rebola Tem cara de sapeca e eu sei que você gosta Na onda da catuaba, ela senta e depois joga Pro MC ela joga, pro DJ ela joga Pro patrão ela joga, e pra tropa ela joga Joga, 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 joga Pro MC ela joga, pro DJ ela joga Pro patrão ela joga, e pra tropa ela joga Joga, 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 joga Pode vir, vem Para aí, pera aí Ó o bigarinho, ó o bigarinho Nossa amigo Vem, vem Pode vir, vem Devagarzinho, vem Joga Acho que foi agora hein Joga A bundinha do jeitinho que tu gosta E depois que você senta, se rebola Tem cara de sapeca e eu sei que você gosta Na onda da catuaba, você senta e depois joga A bundinha do jeitinho que tu gosta E depois que você senta, se rebola Tem cara de sapeca e eu sei que você gosta Na onda da catuaba, ela senta e depois joga Pro MC ela joga, pro DJ ela joga, pro patrão ela joga E pra tropa ela joga, 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 joga Pro MC ela joga, pro DJ ela joga, pro patrão ela joga E pra tropa ela joga, 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 joga Pode vir, vem, vem, vem Peraí, peraí Joga Vem, vem Pode vir, vem Peraí, devagarzinho Vem, vem Joga, joga E foi agora, hein